Canal Dublo Imitando apresenta Mais uma surra, Tricolor! Era só o Inter metendo gol e o São Paulo ali encolhido, levando a perda nada. Tá com pena? Leva pra casa. O São Paulo entrou dormindo e o Inter começou pressionando. A vergonha podia ter sido maior. Até que abriu a lapada ligeiro demais, 1x0. O Internacional fez um gol com o jogador internacional. Piada bosta, João. Demais. Tricolorzinho reagiu. Um tchê-tchê-tchê-tchê e esse outro cebozo que eu não sei o nome. Olha esse lance, Chicó. Foram só 5 toques na bola, até ela estufar a rede do perdido São Paulo. Também o Tricolorzinho tá mais desarrumado que Matuto no casamento do primo da capital. E eles acharam um golzinho, Chicó. E foi um gol sertanejo. Escorada de Zezé de Camargo e gol de Luciano. É o amor! Agora olha essa lambança. O abestalhado do goleiro podendo dar um chutão pra frente e soltou a bola no meio. E os colorado, que não é besta nem nada, aproveitou a lezeira dos lesados e fez 3x1. E preste atenção nesse nome, Yuri Alberto. Aí já começava a desenhar a leruada no Morumba. Agora esse foi bonito, João. Bola de pé em pé e foi enfiada pra quem? Yuri Alberto de novo. 4x1. Nessa hora, Tricolorzinho já tava cumprindo sua sentença. Encontrando com o seu único mal irremediável. Ele ainda deu aquela olhadinha de Ronaldinho pra frescar. Eita, que esse timinho gosta de entregar gol. Ei, Laiá. E os colorado tão mais ligeiro que bebo em ladeira comendo pipoca. E aumenta a peia pro desespero dos Morumba. 5x1. Yuri Alberto de novo, Chicó. Bebo em ladeira comendo pipoca. Onde você viu isso? Não sei. Só sei que foi assim. É, o time tava feito uma barata tonta, né? A gente não tava se reconhecendo no campo. A gente olhava pro lado, pro outro, só via colorado. Eu! Apesar da lapada, a gente tá forte na luta pelo título. Mesmo que a gente continue levando peia. Isso é pergunta que se faça, cara safado. Eu sei qual time você torce. Desculpa. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera.